Fala galera, aqui é o Mad, beleza? Quem não sabe, lá eu sou um dos responsáveis pelo canal da EBTV Juntamente com o Toguro e o Albert, né? Nós três aí somos responsáveis pelo canal E... Acabei de sair da casa do Toguro Tô fazendo mais esse vídeo mesmo pra informar pra vocês Que a gente ficou conversando aí durante dois dias Tanto que no domingo não teve vídeo no canal Por conta que a gente ficou... Eu fui pra casa do Toguro, fiquei conversando com ele aí durante um dia Batendo papo, tentando convencer ele a ficar, né? Queiro não, esse é o público que a gente começou a trabalhar, né? E já meio que aceitou no começo as consequências, né? De comentários, comentários ruins ou não A cobrança da galera Só que assim, também... É... Tem uns comentários muito pesados também Que meio que... A gente lê até desanima E meio que... A gente lê até desanima um pouco o trabalho Não que não tenha elogios Tem vários elogios também Mas quando você tá lendo os comentários Você meio que pega pra você os comentários ruins E isso com alguém que nem o Toguro Acaba pesando muito Porque são muitos comentários pra ele Porque ele tem o canal da Abe Tem o canal dele Tem outros canais que ele participa E sempre tem uma galera que critica lá Não dizendo que só é galera que critica Tem muita galera que elogia Esse é um dos fatores pra ele ter... É... Desejado sair do canal, né? É... Teve outros fatores também Mas... É... Tudo a gente tá conversando ainda Vou tentar voltar lá na casa dele amanhã Porque eu tenho que gravar a prima dele aí pro canal A prima dele agora tá no canal da Abe TV É uma das... Das integrantes agora E vou ter que manter isso ainda Contato, essa proximidade com ele E a gente vai conversar mais vezes Mas é mais pra passar pra vocês E por enquanto... E por enquanto mesmo o Toguro tá fora do canal aí da Abe TV E vamos ver o que a gente consegue fazer Em relação a conversar com ele Creio que uma das coisas que chateou o Toguro É... Foi meio a cobrança da galera Se você parar pra pensar São 300 mil visualizações 300 mil visualizações Geralmente quando o vídeo vai bem de comentários Dá 3 mil comentários 3 mil comentários é 1% Do tanto de gente que assistiu o vídeo Sim, é pouco Se você for comparar 1% do público que viu comentar É muito pouco E mesmo assim tem muita galera Não falando... Obrigado a galera que elogia Mas tem muita galera que fala mal também E... Quando a gente lê os comentários Eu leio todos os comentários O que impacta é a galera que fala mal A galera que critica A gente agradece a galera que fala bem Mas fica aqui dentro A galera que falou mal, entendeu? A gente sempre tenta melhorar Por conta da galera que falou mal A gente leva às vezes na esportiva Mas é muita gente E isso acaba entrando na minha cabeça Entrando na cabeça do Toguro E esse é um dos fatores também Que levou à saída do Toguro Eu sei que você deve estar falando Pô, mas Quer estar na mídia Não quer receber comentário ruim Estar na mídia Não quer ter shape Estar no meio fitness Não quer ter shape É lógico que... Vocês sabem o que é preciso Para ter um shape É muita cobrança Muita dieta Muita... Muita restrição E com a vida de um artista Também é muito difícil isso Eu estou lá na casa do Toguro sempre É muito difícil Mesmo você estando fora da mídia Você não tendo compromisso nenhum Você não tendo que ir para eventos Você não tendo que ir para Marcar presença Ficar... Pegar horas de voo Sim, tem um momento de curtição também Que isso aí é dele, né? Ele gosta bastante de curtição Só que o que a gente vai fazer? Vai privar o cara de curtir? Não dá para privar uma pessoa De se divertir também Fora um monte de compromisso Um monte de trabalho Que a gente trabalha 24 horas do dia até É... Tem que ter mesmo Um momento de lazer E ele posta bastante Isso daí para vocês acompanharem Que eu não acho errado Tem que ter sim Só que a cobrança é muito grande E a cabeça às vezes da pessoa Não aguenta E eu acho que ele está nessa situação É... Vamos ver aí De acordo com o que a gente for conversando Eu vou estar lá sempre do lado dele ainda Vamos ver se com esse meio tempo aí A gente consegue mudar a cabeça dele Ver se ele... Se ele muda de ideia Se a gente conversa Faz um novo contrato Um novo... Um novo negócio E vamos deixar ele de volta Por enquanto eu vou estar lá próximo Por conta da prima dele Que ela agora é um atleta do canal E a gente vai ter que gravar bastante conteúdo Mas por conta do Toguro A gente vai ter que ver o que vai fazer aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query